Olá, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um legítimo sushi japonês. O peixe, de preferência congelado, o japonês não gosta de peixe fresco. O que eu recomendo mais é panga, corvina, merluza. Se estiver esbanjando um bacalhau, eu estou usando uma panga. Vê a qualidade da carne, do peixe, congeladinho, bonitinho. Você vai ter que descongelar de 1 minuto a 2 no micro-ondas. É isso aí. Feito isso, a próxima preocupação é com o arroz, né? Você vai usar o que o japonês usa mais, que é o arroz de saquim. O melhor, todos que eu conheço usam. Põe no refratário aí pra lavar, pra tirar o amido. Cada um tem seu jeito. O importante é lavar. Vou só dar umas ideias aí. Porque se você não tira o amido, ele realmente fica meio grudento, não fica agradável. Faz isso, não deixa de fazer esse passo. Dá pouco trabalho e vale a pena. Feito isso, põe na panelinha de pressão aí. De 1 a 2 horas na panelinha de pressão, pra ele ficar molinho. Uma delícia. Feito isso, o chefe de sushi tem que ter o equipamento, tem que ter as facas. Tem que saber usar, tem que saber afiar. Claro que cada coisa tem a sua faca, né? Tem que saber... Pro sushi, eu recomendo essa de serrinha. Muita gente usa pro café da manhã. Ensinar a dar uma amolada na pedra, né? Joga uma aguinha na pedra. Passa de cada lado. Mas o jeito mais tradicional, mais japonês mesmo, é esse que eu vou demonstrar agora. Isso, olha só. Agora tá perfeita. Vinagre tem que ter. O vinagre peixe pra comer com peixe. Esse aí é de vinho tinto, o melhor. Combina com o japonês. Você vai fazer uma caminha, fazer o formato do nigiri, né? Que é esse sushi que a gente vai fazer. Dá essa bagunçada aí, aperta na mão. O japonês faz assim. Não acredita quando o cara fala que tem técnica, tem que fazer do jeitinho e tal, não. O japonês faz desse jeito aí. Olha ele pronto como é que fica bonitão. É, tá bonito. O peixe já ficou... Às vezes dá uma cozinhadinha a mais ali, mas não tem problema não. O corte é desse jeito que eu tô fazendo. Prepara nos meus dedos, sempre protegido. Não vai dar mole pra se cortar, que essa faca é afiada. E já vai meio que selecionando os pedacinhos bons, ó. Esse aí foi o que ficou melhor. E pra dar o estilo, né? Você vai fazer aquela diamantada nele. Vai dar aquele cortezinho. Que dá um estilo. Que parece que fica até mais chique, né? Bom, tá pronto aí. O que que tá faltando? Que o japonês não consegue... Tem que botar o tare. Molho tare em cima. E o outro que é obrigatório que é o molho inglês. O Ostershire. É muito bom. Uma coisa que às vezes eu faço. Eu sei que dá medo. Não é todo mundo que tem coragem de fazer. É dar uma flambada. Joga aquele alquim. Agora o alquim já tá em moda. Eu botei esse aí de cozinha mesmo. Às vezes pega, às vezes não pega. Dessa vez não pegou, mas deu um saborzinho, certo? Valeu, pessoal. Quem gostou, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.